Galera, olha só a notícia de hoje, a Apple cancela projeto de carro elétrico e manda funcionário para a área de inteligência artificial. Isso já não é nenhuma surpresa, né? As empresas estão parando alguns projetos aí, o Facebook até foi uma delas para começar a investir em inteligência artificial, né? E o Facebook é a meta, né? Bom, eu vou deixar o produto da Apple também, link aí na descrição, essa semana está sendo excelente para quem quer comprar iPhone. E outra coisa também, galera, se você tem iPhone ou tem iPhone antigo ou vai comprar iPhone novo, compra carregador original, viu, galera? Tem gente dando perca total nos iPhones aí, queimando o iPhone porque está usando carregador falsificado. E carregador da Apple, você não compra em qualquer site não, viu? A Apple só trabalha com loja grande, então acessa o link do carregador original aí na descrição. Vamos lá para a notícia de hoje, projeto Titan, que visa criar o veículo, começou 10 anos atrás, quando existia mais otimismo sobre a venda de carros com motores elétricos. A Apple cancelou o projeto de seu carro elétrico, disse Reuters, uma fonte familiarizada com o assunto nesta terça-feira, uma década após o fabricante do iPhone iniciar os estudos. Vários funcionários que trabalhavam no projeto serão transferidos para a divisão de inteligência artificial, a parte de IA da empresa. Com certeza, pessoal, o iPhone 16 também vai vir com algum chip específico para inteligência artificial, porque, não sei se vocês sabem, mas a Samsung, no lançamento do S24 Ultra, que é o melhor smartphone Android do mundo, que filma igual o iPhone, faz foto igual o iPhone, tipo, não perde em nada para o iPhone, acaba sendo até melhor porque ele já vem embarcado com chip de inteligência artificial. Então, eu acredito que o iPhone 16, que a Apple vai lançar agora, no fim do ano, se você estiver vendo esse vídeo depois, já lançou. Aí você me conta aí nos comentários, a Apple, eu tenho quase certeza que ela vai colocar um chip de inteligência artificial nos iPhones, tá? Vários funcionários que trabalhavam no projeto serão transferidos para a parte de divisão de inteligência artificial da empresa, de acordo com a Bloomberg News. Noticiou primeiro o assunto, a empresa não quis comentar. A Apple não quis comentar isso, mas a gente já tem essas informações aí. A Apple deu início ao projeto Titã, como era conhecido internamente, seu esforço automotivo de 10 anos atrás, quando uma onda de interesse em veículos autônomos se espalhava pelo Vale do Silício. Atualmente, as altas taxas de juros para conter a inflação têm afetado o sentimento do consumidor nos Estados Unidos e levado a uma desaceleração na procura por veículos elétricos, geralmente mais caros, fazendo com que o setor corte empregos e reduza também a produção aí nesse meio de carros automotivos elétricos, tá? Para as montadoras importantes, incluindo a líder do mercado de veículos elétricos, Tesla, decidiram recuar os investimentos com algumas, como algumas, né? alterando os planos para se concentrar com híbrido aí em vez de carro totalmente elétrico. Ó, e isso que é uma coisa interessante, né? As empresas estão investindo nesses carros que são híbridos também, porque muitos países não têm capacidade energética de sustentar a frota inteira do país através de carros da eletricidade. Tem país que compra energia de fora e não tem a menor condição de manter uma população inteira usando carro elétrico. Isso aí também é um grande desafio que ninguém conseguiu achar ainda uma solução para isso, né? Bom, vai deixando aquele like e vem se inscrever no canal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Você acha que carro elétrico realmente vai pegar, vai ser o futuro? Todo mundo só vai ter elétrico ou você acha que o híbrido é a melhor solução? Joga nos comentários, a opinião de vocês é sempre importante aqui no canal. Deixa aquele like, vem se inscrevendo e a gente se vê no próximo conteúdo. Link de iPhone na descrição e o carregador da Apple também não perde tempo, garante já o seu iPhone hoje mesmo. Galera, até a próxima!